Bom gente, aqui está, ó Joga o cabelo tudo pra trás, tá? Esse baby hair aqui, ó, joga tudo pra trás Meu cabelo tá limpo E é sobre isso, tá bom? E agora eu vou pegar o wig cap E vou aplicar ela Ok, agora eu vou arrumar aqui os cabelinhos de novo pra trás Eu acho que não estica muito o wig cap Que pode rasgar, porque ele é muito fininho Essa parte, sabe? Então pode rasgar Deixa eu só cortar, fazer um cortezinho aqui Só pra poder enxergar Pronto E agora vamos ver se essa loucura vai dar certo, né? Vamos ver Eu tô com muito medo de dar errado Bom, vou fazer a aplicação da cola Vou fazer duas camadas de cola, tá? Pra poder prender bem Então vamos começar Esqueci aqui, gente Pelo amor de Deus, não esquece aqui, ó Vou enfiar a tua orelha aqui, ó Não esquece essa parte E agora eu vou fazer a loucura, né? Vou ajeitar aqui, ó Vou decolar A parte de trás Vou pegar essa cola aqui, ó E vou passar na parte de trás Não sei como é que tá a parte de trás Não sei como é que tá a mais de 65 e uma meia Tá? Ó Vou separar essas duas mechas aqui Duas telas Pra deixar a parte de cima bem cheia Vou cortar aqui agora, ó A parte da gente tem que colar direitinho Eu vou tirar isso daqui, ó Esqueci Colar isso aqui Colou, gente Não sei como é que tá, mas colou O importante já foi Que foi colar E agora eu vou pintar aqui, né? Da cor da minha pele Praticamente Pra poder ficar com o fundo mais É... Igual de cor cabeludo mesmo, tá? Gente É muita loucura fazer isso De verdade mesmo Só tô fazendo o mesmo pra testar Porque É... Eu não tenho como fazer Trança No meu cabelo Se tivesse como Eu faria, né? Mas não tem como Não tem como Não adianta Vejo que elas fazem bastante isso Pegar essa espola assim, ó E aplicar aqui, ó Mas geralmente Ela faz a cabeça toda Menos nessa parte Que vai aparecer A Closery, né? Mas é sobre isso Aplicar a Closery Sem... Sem estar costurada Em alguma coisa, gente Meu Deus, eu sou louca Gente Esse vídeo Esse vídeo aqui Merece muito like Eu sei que vocês Fingaram aqui Nos comentários Mas é sobre isso Fazer loucura Né? O pior de tudo Que ela não tem Nenhuma base, sabe? Tipo A Closery não tá Presa em alguma touca Pra poder Ajustar É tudo na fé De Deus mesmo Tudo na fé Ó Aí Já fiz a customização Uhum 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 Bom, meu povo Agora eu vou colar A Closery primeiro A Closery primeiro A Closery Vou colar ela primeiro Pra depois a gente poder Costurar ela no nosso cabelo Tá? Pronto, gente Apliquei a cola Apliquei bastante Camadinha de cola Camadinha não Camadas, né? Hoje eu vou zoar Então preciso O máximo De cola possível Pra poder me ajudar A não descolar Entendeu? E agora eu vou tentar Dar uma ajeitada aqui Jogar um pouco mais Pra trás Muita loucura isso Que eu tô fazendo Olha Só Só Deus E agora O que eu vou fazer Vou esperar Dar uma secada Depois eu vou vir Dar uma ajeitada Na Closery Pra ela ficar mais natural E aí A gente começa A dar os acabamentos Acho que eu vou ter Que contar essa parte Aqui também, né? Que foi muito Depois E é isso Vamos ver se vai dar certo No nome do seu Jesus Aí agora Eu vou tirar aqui Vou tentar arrumar Ai! Agora Eu vou dar só uma arrumada Aqui, ó Gente, minha mãe fala muito alto Meu Deus do céu Ela não entendeu Que tem uma filha Youtuber Meu Deus Ai, gente Pronto Consegui arrumar aqui Vou dar mais uma colada Agora, gente Eu vou colocar aqui A linha na agulha Tá? Eu faço meio que Eu dobro a linha Coloco Essa parte aqui, ó Ó Tá vendo, ó? São quatro linhas Praticamente Pra ficar bem reforçada Tá vendo, ó? Duas linhas aqui Aí eu passo aqui Na agulha E aqui Tem duas linhas também Aí eu faço daqui, ó Pra ficar Ai! Pra ficar Quatro linhas Gente Gente, faça com espelho, tá? Pelo amor de Deus Esses negócios assim Não fazem sem espelho, não Eu sou maluca Sei que eu vou ter gente Que vai me xingar Mas é sobre isso Pelo amor de Deus Vou cortar o excesso de linha. E agora eu vou fazer o outro lado, tá gente? Vou costurar. Essa parte aqui vai ser lá pro TikTok, então eu não vou mostrar muito aqui, não. Mas a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer só aqui. Fechou? E aí eu volto aqui pra gente poder fazer as telas. Estoura perfeita. Tô nervosa, gente. Tô nervosa. Ai, meu sonho! Se eu comprasse mais uma colosura e dá pra fazer uma full lace. Aí só colocava uma colosura aqui, ó. Acabou, filho. Dá pra usar tranquilamente assim, ó. Do jeito que eu queria. Meu sonho é usar um olho assim. Vou pegar aqui a cola. Não sei se tá certo, gente. Olha, não me xinga. Se tiver algum problema com isso, eu vou falar lá no Instagram. Então me segue lá. Mas por enquanto, pelo que eu sei, ela pode ser usada pra isso, tá? Vou só passar só um pouquinho aqui, gente, ó. só pra mim não ficar, a wig cap não ficar rasgando, sabe? E assim dá problema mais tarde. Então eu vou só dar uma passadinha aqui mesmo de leve. só pra ela ficar adurecida mesmo, a wig cap, pra poder segurar bem. Lembrando que essa cola, ela sai com lava, tá, gente? Então é isso. Bom, gente, já tinha costurado as telas de 70cm, tá? Essa daí é de 60, mas tinha que ser 65. 65, mas eu deu uma bugada, costurei a numeração errada. Bom, é sempre o maior centímetro, né, da tela ali, é sempre o primeiro. Tem que sempre ficar na nunca. Tem que sempre ficar lá embaixo, tá? Aí vai pro médio e depois o pequeno que vai ficar lá no topo, tá bom? Então só acompanhar aí. Não fiz muita coisa, mexendo muito porque tava com pouca memória. E é isso. Bom, meus amores, voltei, não tive como gravar tudo. Hoje estou sem muita memória, né? Meu iPhone é 64 de gigas, né? Enfim, atualizações. Terminei. Talvez eu coloque mais um pouco de cabelo aqui porque sobrou duas telas praticamente. Porque sobrou duas telas, duas telas e meia, tá? Só que essa tela aqui vai ser só pra a parte de cima. Então sobrou uma telinha aqui, ó. Praticamente. Talvez eu vou colocar aqui embaixo porque ele sentindo um pouco de espaço aqui. Mas ele é muito lindo, muito lindo mesmo. Olha que coisa mais linda esse cabelo. Ele ficou tudo, tudo, né? Arrasei. Pode falar. Antes de tudo, o cabelo é liso, né? Então temos que deixar ele bem esticadinho. E eu vou fazer uma trança nele, tá? Uma trança bem grande, né? Isso aqui. Essa parte lisa. Para a gente colocar o cabelo para ficar bem cheio, né? Aqui a escola eu vou desembaraçando. Só botar aqui. Não é. Correr risco de fechar também. Aí eu vou dar uma desembaraçada, uma arrumada aqui. E agora a gente vai começar a desembaraçar a parte aqui, o comprimento. Isso é bem arrumadinho, bem esticadinho, gente. Bem bonitinho. Agora eu vou fazer a trança aqui. Já que não tenho a mania chiquinha para fazer aqui, então eu fiz com o próprio cabelo, tá? Agora eu vou trançar aqui. Não precisa trançar muito bem, não. Porque não vai aparecer muito, praticamente. Vou pegar essa tela que é a 75 centímetros, tá? Eu separei só para isso. Vou pegar essa parte aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui e vou fazer uma volta, ó. Para prender bem. Como eu quero bem cheio nessa parte bem para cima, então eu vou caprichar aqui em cima. Bom, agora, gente, é a hora de enrolar o cabelo, ó. Só enrolar a tela no cabelo. Ó. É só enrolar. Cuidado para não enrolar, cuidado para não se perder. Mas é só enrolar. Aí, ó, quando chega no final, a gente pega esse aqui, ó, enrola no cabelo de novo. Enrola um pouquinho. E aí? Uh! Ai, tudo. Ai, gente, calma aí. Deixa eu arrumar. Vou pegar essas sobras aqui e vou fazer a mesma coisa. Só para dar um volume a mais. Eu quero ele bem cheio, ó. Daqui a pouco eu volto aqui. Eu vou fazer a mesma coisa, gente. Só que é porque eu estou com pouco espaço. De novo. Daqui a pouco eu volto aqui para a gente finalizar. Tucu, tucu, tucu. Ah! Conseguimos! Gente, então, assim, eu acho que eu vou colocar um... um negocinho aqui só para ou arrumar esse negócio aqui ainda. Eu não gostei desse negócio aqui, esse mau acabamento. mas, então, vocês vão pegar como que eu fiz essa franjinha. Muito simples. Peguei daqui e coloquei aqui, tá? É... E é sobre isso. E agora, vou só colar essa parte aqui porque ela está descolando também. Essa aqui está bem colada. Mas essa daqui eu não colei, então eu vou colar ela. E eu venho aqui para a gente finalizar o vídeo. Já estou atrasada. Queria fazer muito arruinço comigo com esse cabelo, mas não vai dar. Mas é sobre isso. Quem sabe um dia, né? Ó, vou dar uma coladinha aqui e daqui a pouco eu volto aqui para finalizar o vídeo. Ai, acho que eu estou achando muito para trás, né? Acho que não foi muito bem dessa vez, mas ok. Mas eu queria bem cheio, do jeito que está. Queria assim, ó. Eu vou dar só uma arrumada aqui, ó, para poder ficar mais bonito e eu volto para finalizar o vídeo, tá bom? Bom, gente, na parte do baby hair foi o ó, porque parece que essa clausura não é muito bom para fazer o baby hair, assim, do jeito que eu gosto. Foi um sacrifício, mas saiu, né? Fazer o quê? Tchau, tchau. Bom, meus amores, é isso, né? Consegui fazer. É... Já é o dia seguinte, quer dizer, já faz dois dias que fiz esse penteado, tá? Vou falar um pouco sobre ele, o que eu achei, coisas que eu poderia fazer e que eu não poderia fazer. E também eu vou fazer um vídeo de como remover isso tudo aqui, tá bom? Então curte, comendo bastante aqui embaixo, se inscreve aqui no canal para você não perder nada, tá? Bom, o penteado eu amei demais. Eu acho que aqui eu poderia costurar, né? Tá aqui nessa parte porque ficou aparecendo, né? As tranças, tá vendo, ó? Mas eu fiquei fazendo vários truques, fiquei arrumando lá quando eu saí e afins, tá? Eu amei demais esse cabelo. Ele embola, é da U.E., gente. também me embola. Mas ele é muito lindo. Quando eu saí com ele, nossa, me chamou muito a atenção de todo mundo. Esse cabelo aqui foi muito babadeiro, foi um dos cabelos que todo mundo gostou, todo mundo se amarrou, me perguntou onde eu comprei e eu falei que é o fim. Mas eu queria me aventurar, eu queria poder, né, fazer outras coisas, ver outras coisas que eu posso tentar fazer e aí eu consegui fazer esse cabelo aqui e ficou incrível. O que vocês acharam? Gostaram? Tá descomando um pouco aqui já, ó, a tonquinha, porque, como eu disse, a cola, ela sai com água. Então, quando você vai ficar muito oleosa, quando você vai tomar um banho, você molha esse aqui e vai começar a ficar oleosa, ó. Essa parte aqui tá aparecendo, essa aqui também tá aparecendo. Cuidado aqui, você pode ajeitar, botar o cabelinho aqui na frente, ó. Nada que um truquezinho e escolta, tá bom? Eu amei demais a cola até agora aqui, mas com o tempo a cola vai ficando derretida, vai ficando mais escura, mas vai super normal com a escola de meio de vídeo de leis. Mas tá aqui bem coladinha, tá? Esse cabelo é da Way, maravilhoso. A Closury, como eu disse, não está disponível ainda no link, eu vi aqui agora. Já é o segundo dia que eu tô usando esse cabelo, já vi de novo lá se tem disponível e por enquanto tá desgotado, tá? Mas na Ana Express você consegue achar. Então é isso, gente. Eu amei demais esse cabelo, amei demais a me aventurar, sabia que eu posso fazer outras coisas também, além de lace. E espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo e até o próximo vídeo. Até a próxima loucura, né? Beijo!